Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 4 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje, no seu Loop Matinal, eu vou falar da nova Apple TV aqui no Loop, pulseiras de terceiros no Apple Watch, patente de uma Stylus para iPhone e Microsoft mudando o armazenamento do OneDrive, Twitter trocando favoritos por likes, Activision Blizzard dona do Candy Crush e livraria física da Amazon. Vamos lá! A Amazon, todo mundo sabe, é um site americano que começou vendendo livros e pouco a pouco foi se tornando a gigante que ela é hoje com uma infinidade de produtos e serviços à venda e com a presença em vários países do mundo, inclusive no Brasil. Eles, inclusive, têm sido apontados nos últimos anos como um dos principais responsáveis pelo fim das pequenas livrarias, aquela coisa toda da multinacional esmagando os pequenos negócios e as lojas pequenininhas, mas parece que agora eles resolveram ir na contramão do que todo mundo está fazendo, que é focar cada vez mais no digital, e resolveram abrir uma loja física, uma livraria lá em Seattle, nos Estados Unidos. A Amazon Books foi inaugurada ontem e, além de livros, na loja os clientes também vão encontrar alguns produtos da Amazon, como por exemplo o Kindle, Fire TV, Fire Tablet e o Amazon Echo, que é aquela espécie de Siri em forma de hardware que você pode ativar por comando de voz em qualquer comando da casa, fazer perguntas, esse tipo de coisa. Curioso, uma empresa do tamanho da Amazon azul e na contramão do mundo todo e abrir sua primeira loja física justamente agora em 2015, mesmo tendo o alcance que ela tem lá na web, sabendo que só quem é ali da região de Seattle vai conseguir visitar a loja. É bem provável que esse seja só um teste e que venham muito mais Amazon Books por aí. Sarai vai livrar a cultura que se cuidem. E a Blizzard, hein? Ontem a Activision Blizzard anunciou que comprou a King Digital Entertainment, mais conhecida como a empresa dona do Candy Crush, por 5 bilhões e 900 milhões de dólares, o que é um valor totalmente absurdo. Para efeito de comparação, quando a Disney comprou a Lucas Filmes e toda a saga do Star Wars, eles pagaram 4 bilhões de dólares, ou seja, esse negócio de 5 bilhões e 900 milhões entre a Activision Blizzard e a King Digital Entertainment é gigantesco. De acordo com o comunicado de imprensa, a King Digital Entertainment vai continuar operando de forma separada e independente, mas agora no final das contas, a Blizzard acabou se tornando a principal empresa de games do mundo do ponto de vista de usuários ativos e um dos mais rentáveis, já que há até uns anos que o Candy Crush é um dos jogos de maior retorno no mundo, com todo mundo gastando ali 1, 10, 50, 100, 200 dólares para poder passar de fase. Agora essa grana toda no fim das contas vai para o bolso da Blizzard. Bem maluco pensar que a mesma empresa que faz um Heroes of the Storm da vida, agora também é dona do Candy Crush. Resta saber se eles quiseram mesmo comprar a empresa ou se foi uma compra interna do Candy Crush que deu terrivelmente errado. E o Twitter anunciou ontem uma novidade que deixou muita gente brava, muita gente indignada. Eles anunciaram uma mudança que troca as estrelas de favoritos do Twitter e do Vine por corações que se chamam likes. Agora quando você gosta de um tweet, você não encosta mais na estrela para marcar como favorito, e sim encosta no botão de coração para dar um like, o que vai atrapalhar a vida de muita gente, já que tem vários usuários, eu inclusive, que usam os favoritos do Twitter como uma espécie de lista de leitura para ver artigos interessantes mais tarde. Favoritar um tweet é uma coisa, mas da like tem um significado totalmente diferente e muita gente não gostou nada dessa mudança. Isso já entrou em vigor e está aparecendo aos poucos para os usuários do mundo inteiro e vai aparecer nos apps oficiais do Twitter para Android, para iOS, no site do Twitter, no Twitch Deck, no Twitter para Windows 10 e no Vine para Android. Eles falaram também que logo logo essa mudança vai chegar no Vine para iOS e no cliente oficial do Twitter para Mac, o que na verdade é uma boa notícia já que eles não atualizam o programa desde mais ou menos o ano 1637. Falando em tiro no pé, ontem a Microsoft anunciou umas mudanças no OneDrive que também deixaram o pessoal bem bravo. Primeiro, eles acabaram com o plano de armazenamento ilimitado, justificando que tinha uma galera usando demais o serviço, como no caso de um usuário lá que tinha 75 terabytes de dados armazenados. Quem tinha um plano ilimitado agora foi migrado para um plano de 1TB, o que ainda é bastante, mas foi o suficiente para deixar a galera do ilimitado bem irritada, especialmente o maluquinho que tinha ali 75TB de receita de bolo, provavelmente guardados ali para a posteridade. Em segundo lugar, eles mataram os planos de 100 e 200GB para usuários novos, quem chegar agora vai ter que se contentar com um plano de 50GB. E por último, o armazenamento gratuito caiu de 15 para 5GB e o bônus de 15GB para armazenamento de fotos não existe mais, ou seja, quem comprou aquela ideia da Microsoft de que a nuvem deles era a solução definitiva para tudo, pode ter ficado na mão, o que desfez bastante do bom trabalho de mudança de imagem que a Microsoft vinha fazendo até agora. Péssima decisão da Microsoft, mas não essa decisão de agora. Eles erraram lá atrás quando decidiram oferecer os planos ilimitados, achando que o pessoal não ia usar. Parece que a Microsoft ainda não se acostumou com a ideia das pessoas voltarem a usar as coisas deles e os usuários normais pagaram o pato porque os manés fizeram backup da internet inteira lá no servidor deles. Agora eu vou falar da Apple. O site Patently Apple, que vive de ouro nas patentes que a empresa registra, fez um post bem interessante ontem. Eles publicaram a aprovação de uma patente de uma caneta digital, também conhecida como Stardust, para iPhone, no esquema bem parecido com o que o Apple Pencil vai ser para o iPad Pro. A Apple tinha entrado com esse pedido de patente em 2013, por órgão que cuida disso lá nos Estados Unidos, mas esse tipo de coisa sempre demora e a patente saiu só nessa semana. Claro que isso não significa que a Apple vá necessariamente lançar o mais tardos para o iPhone. Mas que alguma coisa assim faria alegria dos artistas e dos profissionais que hoje estão loucos para comprar um iPad Pro, fariam. Duro ia ser aguentar o pessoal falando tudo de novo do Steve Jobs falando mal de patente há quase 10 anos, né? Existe um site americano chamado Reastly que faz e publica várias pesquisas relacionadas ao Apple Watch. Eles publicaram uns dados bem interessantes sobre o uso das pulseiras do relógio da Apple. Segundo os dados deles, 75% das pessoas optaram pela pulseira Sport na hora de comprar o Apple Watch, o que faz sentido, já que ela é mais barata, e 56% dos donos de Apple Watch pretendem comprar pelo menos mais uma pulseira para poder trocar e variar a coisa de vez em quando. Um dado legal é que desse pessoal que pretende comprar outra pulseira, quase metade está pensando em comprar uma pulseira que não seja feita pela Apple, são as pulseiras de terceiros se tornando cada vez mais atraentes para os consumidores. Tem bastante coisa legal por aí e agora o pessoal está abrindo o espectro e está considerando comprar uma pulseira que não seja da Apple para complementar o Apple Watch. Também nenhuma surpresa ainda, várias pulseiras oficiais da Apple custam mais do que o próprio relógio e aí fica difícil mesmo ficar comprando. Sorte do pessoal que se adiantou e já lançou as pulseiras compatíveis com o Apple Watch no mercado, porque essas empresas vão começar a faturar legal daqui pra frente. E por último a gente postou lá no canal do Loop Infinito no YouTube dois vídeos sobre a nova Apple TV. O primeiro é o unboxing detalhando o que vem na caixa e o segundo é uma espécie de híbrido entre um hands-on e um vídeo de primeiras impressões onde o Will mostra a interface, como ela funciona, mostra o Siri Remote, compatibilidade com controle de videogame Bluetooth, etc. Se você está pensando em comprar a nova Apple TV mas não sabe se vale investimento, passa lá no canal do Loop que esse vídeo tem bastante informação e detalha legal o funcionamento da Apple TV, os jogos, como é o Netflix por lá, etc. Ficou bem legal e pra ser bem sincero, agora que a gente brincou com ela aqui, eu tô louco pra comprar a minha. É isso aí galera, o Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e se você quiser falar comigo no Twitter é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou! Tchau! 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 Tchau!